Existem santos na história da igreja que viram o demônio. Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, Santa Gema Galgani, São Bento, Santo Antônio de Pádua. Muitos santos que nós conhecemos e outros também que são desconhecidos. Santa Miriam de Jesus Crucificado. Esta turma toda viu Satanás. Eu nunca vi, não quero ver e quero ele ir bem longe de mim. Mas eu sei que ele não para de armar ciladas ao meu redor. Arapucas. Para que eu seja igual um passarinho inocente que veja o milho, o alpiste com fome e vá lá comer. E ele lepe. Cuidado meus irmãos. Cuidado com o alpiste que o demônio está semeando ao seu redor. E você às vezes está com uma fome danada e quer comer aquele alpiste. Cuidado. A cilada do demônio, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer através de uma pessoa da tua família. Que vai contar uma besteira no teu ouvido e você vai perder a sua paz. Pode chegar através da internet uma mensagem bem carinhosa que você vai receber. Mas aquela mensagem não vem de Deus. Pode ser através de um colega de trabalho que vai te incentivar a fazer algo que não é correto. Que não é justo. Então, cuidado. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas. Ciladas. Não são poucas. Gente, olhe para Jesus. Quem diria, quem suspeitaria que o traidor seria um apóstolo? Porque que Jesus ia sofrer, todo mundo sabia. Jesus já falava. Assim que ele desceu do monte Itabô, ele começou a dizer aos apóstolos. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos judeus, vai ser crucificado, vai ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Ele falava isso várias vezes. Às vezes reunia os apóstolos em casa à noite e começava a falar. Mas quando foi na hora da ceia, Jesus disse assim, um de vós há de mim trair. Pense no espanto. Serei eu. Quem será? Um olhando para a cara do outro. É tu? Eu não. É você? Não. Também não. Foi um escândalo. Como? Nós somos teus discípulos. Nós somos teus apóstolos. Um de vós há de mim trair. E o texto deixa claro. Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. Foi um amigo que fez Jesus ser vendido. Olha a cilada. Com certeza, Judas tinha se esquecido daquele conselho de Jesus. Orai e vigiai para não cair em tentação. A cilada veio através de Judas. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Revista-se da armadura de Deus. Não seja besta. Ah não, eu já rezo. Eu já sou da igreja. O mal não pode me tentar. Não seja besta. Os santos foram tentados. Jesus Cristo foi tentado. Se Deus feito homem foi tentado, quem é você cabeça dura para não ser? Quem sou eu, pobre Gabriel? De carne e osso. Para não sofrer as tentações. Quem sou eu? Ah padre, não, o senhor, não. Ave Maria. Vá. Eu sou maior do que Deus, por acaso? Se Cristo foi tentado pelo demônio, quem somos nós para não ser? Revesti-vos da armadura de Deus.